E seguimos cantando e rezando, rezando e cantando. Tem me feito tão bem esses momentos aqui, acho que há muita gente também. Então vamos seguir cantando e rezando, rezando e cantando. Ah... Cobra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés, suportem pisar. Mesmo o ferido de espinhos me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu corvoar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, Minha Mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Cuida do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, Põe a sua menina, suas mãos. Aumenta a minha fé, minha calma, o meu coração. Grande a procissão, a medir, a misericórdia, o perdão. A cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós, vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, do meu caminho, coiba de mim. Manda paz. Nós. Mães. 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 Mães.